Caraca, o Arthur ficou da hora de brigadinho fininho, né mano? Não, 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 não We are here to make real We are here to make real Salve galera, sejam todos bem vindos É mais um vídeo A gente vai continuar aí com a infame história Do Arthur Morgan, esse vagabundo aí Do Faroeste que a gente tanto ama Cara, é brabo Espero que vocês gostem, curtam o vídeo Compartilhem, se inscrevam se vocês não são inscritos Bora lá mano Então estamos aqui na cidade de St. Denis É isso Lugar um É embaçado hein Ô Inks Eu... Baixei o TFT mano, no celular Pra não jogar depois mano Fazendo umas lives de TFT E eu vou baixar o O Wild Rift também mano Tá ligado? Mas não joga, tá ligado? Tá ligado? Quando que vai lançar o O... 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 Amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo Vai mudar o mundo Beleza O que eu tenho que achar aqui? O que eu tenho que achar aqui? Cadê o BR? Mano Que cidadezinha bonita né meu querido Baixou mano? Demorou, vamos jogar velho Depois não, depois você me passa as calas Vamos jogar Olha o Dutch Ah, eu pensei assim Então, aqui nós estamos Em um país estranho De papistas e rapistas A América O próprio Gamora Essa cidade é toda a mesma Então... Como você está indo? Eu estou perguntando sobre o Mr. Bronte Do que eu já ouvi Esse estabelecimento É o melhor Mas eu não tenho Que alegria Então Então Eu poderia só dar uma chance? Eu acho que sim Só O que eu sei Você sabe o que eu? Vou jogar esse bang aí com você Eu vou te ver aqui ou não Que salão bonito meu irmão Uou Eu pego meu ar É engraçado que você diz isso Bem, você sabe como é Oh, sim É o estado de Le Monde Desce uma manga com leite aí Meu querido Ei, eu vou te ver Eu vou te ver Bom, meu irmão Bom, meu irmão Eu estou desculpado Por favor, me desculpe Eu... Eu... Eu parece que eu tenho Alguns clientes muito impacientes É, estou comprando essa mesmo Dá uma manga com leite aí Com um whisky, mano Um dólar, por favor Para um whisky? Por favor Passe um real Mil reais Um copo de whisky Nessa época aí Aqui, tenha um para você Por favor, obrigado Então... Mister Se eu te perguntar uma pergunta Você nunca ouviu um cara com o nome de ele? Fronte? Quem está a perguntar? Eu? Eu estou a perguntar Não, deixe-a, Fred O que você quer dizer, deixe-a? Olha Eu não sei qual negócio você está, mas deixe-a, Fred Você e seu amigo que estava aqui antes Bronte? Angelo Bronte? Mr. Big Mr. Italiano Spaghetti E um long streak Of his big E eles fazem minha pele Eu sou tão... S... 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 Mano... Um coxo... Ah... Você sabe o que eu quero dizer, Fred Onde eu posso encontrar eles? Oh... Well... Eu errei que você falou com eles Os bustos e o hotel Estão aliados aqui Oh... E, Fred Você vai ficar cuidando agora Imigrações Não precis've de ser confiados Só os cavaleiros Eu sei doido se eu tiro o começo aqui, mano. Vou ter que procurar aqui no boteco, velho. Cadê o Brontis? Alô, e aí, Dico. Como é que você tá, mano? Valeu pela presença aí, irmão. Tudo tranquilo? Não tem nem tamanho pra fumar, moleque. Eu sei. Eu o conheço. Todo mundo o conhece. Onde ele? Nós vamos levar ele. O que custa? Eu acho que eu posso pagar. Cinco dólares. Onde ele está, New York? Eu sou um empreendedor. Claro. Se você não quer pagar, então eu não quero andar. Oh, cara. Eu sou um empreendedor aqui. Ei, vamos lá. Essa é a maneira. Vamos lá, senhor. Você vem, Cleet? Vamos lá, senhor. Fizem perto. É fácil de se perderem por você. Vamos lá, então. Você é novo para a mesma coisa? Muito bem. Não se preocupe. Ninguém sabe o que é bom como eu e Cleet. É isso aí? Eu espero que você não precisassem seus serviços, mas você tem o médico na corna. Muito bom, cara. Isso é o Barron Schreiber na direita. Famous livro. Não é que eu sou muito de um leitor mesmo. Agora, aqui é um real pedaço de arte. Essa é a Igreja da Vigida do Espírito Santo, senhor. Modelando na famosa Igreja da Toulouse, que é na França. Você já foi para Toulouse, senhor? Não. Nós somos católicos aqui, senhor. Não é o Baptista ou nada. Minha mamãe disse que eles costumam cair os protestantes e tudo, mas... Eu acho que eles não têm nada tão bom de onde você vem, senhor. Olha esses caras finais. Olha esses caras frutas, senhor. Caraca, eu perdi quatro mil, senhor. Vamos lá. Você dá isso de volta. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Você jogou o primeiro, mano. Eu nunca joguei o primeiro, velho. Eu vou te matar, rapaz. Caramba, mano. Caramba, mano. Valeu pela raid aí. Sejam todos bem-vindos que vieram aí coquejadores. Caraca, mano. Muito obrigado mesmo, velho. Salve, Luan. Salve, Rafitos. Tudo bom com vocês, mano? Caramba, velho. Valeu pela raid, mano. Quem puder ir, mano, e fizer live, pode dar uma exclamação live aí. Fiquem à vontade. Olha o Japagueiro aí, o Japagueiro. Valeu pelo follow, cara. Você tinha me dado o follow antes, né, mano? Você faz live? Se fizer live aí, põe uma exclamação live aí no chat, mano. Fica à vontade. Peraí, peraí. Vou tomar já. Tchau, senhor. Ah, mano. O cara me deu... Aí, dá pra quebrar isso aqui? Que moleque trombadinha, velho. Pula, Arthur. Pula, Arthur. Vou pagar por algo legal, senhor. Eu prometo. Ah, Arthur, tá cagado, meu irmão? Pula. Ai, meu Deus. Fui atropelado pelo bonde, mano. O bonde me atropelou, velho. Fiz dois dias de live e tô começando. Ah, tranquilo, Japão. Eu vou dar uma moral lá com esse chefe fazendo, mano. Começou agora. Boa, mano. É isso aí. Aperta exclamação live aí, Japão. O Japão. Igual o Inks falou aí, ó. E aí, Bely. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo na paz, querida? Putz, mano. Fui atropelado pelo bonde, bicho. Isso que dá, galera. Não atravessem a rua se eu olhar os dois lados, mano. Olha a merda que dá isso aí, velho. Puta merda, mano. Tem que voltar tudo a furga do moleque ali, mano. Quem puder, segue o Japão aí, ó. Começando agora também, ó. É nóis, Japão. Ô, Japão, o que você joga? Fala um pouco aí do seu canal, o que você gosta de jogar. Caraca, o moleque já tá na fuga de novo, velho. Nazarento. Quebra a fechadura, Arthur. Meu Deus. Nossa, Arthur. 10 anos, Arthur. Pra abrir uma porta, mano. Vou dar um tiro nesse moleque, velho. Eu vou ser mal, mano. Não dá, né? Tô zoando. Não vou fazer essa maldade não, mano. Ó o bonde. Não dá pra pegar ele com a corda, será? Caramba, o Arthur tá cansado já, Arthur. Tu tem que parar de fumar, meu irmão. Aguenta dar uma corrida, mano. Escolha o mercado em busca da criança, velho. Cadê a criança? O cara chega com a corda. Tô jogando o Cod. Eu vou fazer um pouco de self-chiefs que eu amo também. Meu, eu nunca joguei self-chiefs. Eu acho bem legal o jogo, hein, mano. Queria jogar. Só que eu não sei se tem pra PS4. Acho que é só PC e Xbox, né. Vai amarra o moleque, Arthur. Oh, Arthur. Meu Deus, velho. Nossa, Arthur. Sem condição, hein, mano. Ah, peguei. Ih, são os moleques. Tô louco. Dê-me as minhas coisas, cara. O que você está falando agora, cara? Eu não sou seu, cara. Esse cara é. Ele rouba de mim. Agora, dê-me de volta a minha coisa e me levá-me ao Angelo Bronte. Senhor Bronte. Esse cara ia me mostrar antes de me roubar. Ô, moleque, tomou dois tapas na cara. Olha o repetente aí, ó. Tá na quarta série esse moleque aí. Olha o tamanho dele. Senhor Bronte, ele tem muitos amigos, senhor, mas... Eu nunca vi você. Nós não somos amigos. Você não gosta de ninguém, senhor. Senhor Bronte, ele tem cabelo. Ele tem uma boa casa e eu estou orgulhosa de trabalhar com ele. Ele tem 50 homens, senhor. Por que ele vai me importar uma coisa sobre você? Eu só quero falar com ele. Eu tenho certeza que você vai, senhor. Você e aqueles amigos aqui já estão perguntando sobre eles na cidade toda. Ele tem sido muito desrespeitado. Um monte de muda Yankees na cidade perguntando perguntas. Bom, você e seu amigo, eu não sei como é que você está, mano. Desculpa, velho. Acabei de ver, mano. Perdão, velho. Me perdoe isso. Eu estava na fuga aqui atrás desse pivete, mano. Os moleque da caixa abaixo é tenebroso, velho. Beleza. Tem que falar com o Dutch lá agora, né? Cadê o meu cavalo? Eu vou parar aqui. O que tem aqui? Calma, vai só uma moedinha. Eu pensei que ele ia me roubar por um segundo, velho. Salve, Netflix. E aí, mano? Como é que você está, velho? Ah, Netflix, viu lá o código de hoje, mano? Arrebentamos os caras na bala, mano. Deixa eu ver. Dale. Os caras mandam uma raid aí, os brabos, queijadores. Segue aí os queijadores, mano. Se você não segue também, velho. Os brabos. Ah, meu cavalo não vai morrer não, né? Caraca. Mano, beleza. Eu cheguei aqui, velho. Tranquilo. Ah, o Dutch está ali, ó. Olha o Dutch aqui, ó. Mano, o Dutch é um personagem muito legal, velho. O cara é brabo. Fez a Barbie, mano, né? Parecendo o Micah, velho. E aí pra cacete, mano. Bom trabalho. O que agora? Vamos pagar ele uma visita. Eu vou pegar o John, você nos conhece lá. O que é que precisa, nós precisamos pegar aquele garoto de trás. Cuxa aqui, porque o Star precisamos pegar o garoto, beleza. Vamos embora, vamos embora. Ô, louco, subiu pra 19, velho. Valeu todos aí, mano. Vocês são incríveis, velho. Obrigado por assistir todos, mano. Mais uma vez, mano. Quem quiser, quem faz live também, pode jogar essa informação live aí. Fica à vontade. Terminando aqui, eu sigo todo mundo. Cinco Sofias a cinco. E aí, Sofias, tudo bom? Cinco Sofias. Onde que você tá? Você faz live também, Sofia? Vai, estoura o portão aí, Arthur. Caramba. Ah, que foi onde eu tomei a bronca dos moleque aqui, né, velho. Os moleque apontou o ferro pra minha cara. Tô perdendo um possuírio. Por aqui, então. Opa, Sofia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Deixa eu ver... Cadê o... Cadê o vacalo aí, velho? Tá aqui. Vem cavalinho, vem cavalinho. Bora, vamos lá falar com o Dutch. Caraca, deu uma trombada o cavalo ali, bicho. Você não abriga aqui, hein, mano. Deixa eu abrir o mapa que é mais fácil, né. Ah, você não faz live não. Entendi, tranquilo. Mas obrigado mesmo, Sofia, pela presença. Espero que você curta a live, hein. É nóis. Ter uma festa aqui, velho. O que que é isso? Caraca, que pracinha bonita, mano. Meu Deus. Não sei porquê, mano. Essa praça sim me lembrou do primeiro GTA do Play 1, mano. Que tinha uma praça igualzinha, toda cercada, mano. Naquele jogo que você tinha visão aérea, tá ligado? Que eu acho que era até o Central Park. Não sei, acho que as grades me deram uma nostalgia. E aí, Dutch, suave? Olha o John. Quem jogou o Red Dead 1? Esse cara aqui é o do Red Dead 1, mano? Esse John, velho? Esse é que se passa antes, né? Olha o Cristiano aí, Cristiano. Foi lá no... Na outra live lá, hein, mano? Você é brabo, cara. Valeu aí, mano, pelo apoio, mano. Dá exclamação live aí, Cristiano. Por favor, velho. Inclusive, agora o áudio tá melhor, né? Fiquei mal ruim, hein, mano? Captar o áudio pelo celular, meu. Quem puder seguir o Cristiano aí também, galera. O Cristiano acho que também faz live aí. Faz live brabo. Mano, o Derty é brabo demais, velho. Rua agora, cara. Olha o Cristiano. Olha o Cristiano também estava jogando Red Dead Redemption. Você terminou, Cristiano? Ou você tá fazendo a história ainda? Eu tenho isso. Olha os italianos. Boa, japa. O japa tá começando aí também, Cristiano. Fazer live. Depois eu vou lá, hein, japa. Assiste o seu canal, hein. Os caras já passam, ficam me olhando. Esses caras aí... Esse italiano é brabo, hein, velho. Vai ter uma vendetta aí. Ainda estou no início da história, mano. Ah, entendi. E aí, Hobbit e Vitor, como é que você tá, cara? Tudo bom, mano? Na paz. Buffoni? Buffoni é palhaça? Olha que da hora. Vou entrar pro meu vocabulário. Salve, salve, Liabry. Como é que você tá, meu querido? Tudo bom, mano? E aquele Outlast lá? Cabuloso, meu irmão. Aí chega sortando a exclamação lá, Evil. Por favor, mano. Você vem na minha casa, me insulta aí, vem me pedir um favor? Mano, o estilo da Mafia tá ali, né, muito zica, né, velho? O que a gente tem é um outro. E você tem ido, e você tem tomado o seu filho, sobre alguma disputa, com alguns ex-slaversos. Isso não tem nada a ver com qualquer um de nós. Você não tem nada a ver com destruir o negócio de liqueira? E aí, David, joe, David, você me deu um follow, hein, cara. Valeu pelo follow. Maxi também, valeu pelo follow. Estou pagando aqui o alongamento. Muito obrigado, meus queridos. Vocês fazem live também. Fiquem à vontade aí pra divulgar o canal de vocês. Jogam, exclamação, live. Tudo nosso. Vocês fazem live aí, conta um pouco mais desse de vocês que eu gostaria de jogar. Caraca, eu tô até estralando, mano. Meu amigo. Valeu a todos mesmo, cara. Essa rede foi incrível, mano. Sim, são sensacionais, velho. Mas, eu deveria estar fora do pocket de um entendimento? Claro que eu sei, você não iria querer. Não, 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 não. Então, como é isso? Você performa um trabalho simples para mim. E você vai receber sua mãe. O que é isso? Um par de pessoas que foram levando a gravação no cemitério. Isso é um bom lugar para ele. O melhor. Caraca, 24 pessoas, mano. Muita gente, velho. Muito obrigado, mano. Eles foram levando, não só para desecratar eles, mas também, sem pagar um tributo para a vida. O que é isso, eles veem meus homens, claro que eles são animais. Então, talvez, você dois, head off, hein? Tem que acabar o túmulo de morto, velho. E você me diga mais sobre minhas mãos. Salute. Salute, bufone. Caramba, já anoiteceu, velho. Pra onde que a gente vai aqui? Bora lá, John. Onde que é? Mano, que lugar bonito, velho. Pena que é um cemitério, eu acho, né? Eu acho que eu saímos lá antes. É realmente impressionante. Você sabe, você fez bem, pegando sua boca lá. Você confia uma palavra que vem daquele cara? Nós nem sabemos onde é o Jack. Escute. Nós encontramos Bronte. Nós entramos lá. Dutch está com ele agora. Tudo isso considerado, poderia ter sido um pouco pior. Esse pobre filho. Eu não tenho sido um bom pai para ele. Espero ser um bom pai. Salve, salve, mister. Como é que você tá, meu amigo? Tranquilo? Seja bem-vindo aí, meu irmão. Aí, gente, quem gosta aí de DBD, gosta de dar risada também, vai na live do mister. Geralmente ele faz live bem à tarde também. Dá uma exclamação live aí, mister, se puder, cara. Se estiver ouvindo aí. Se puder segui-la, acredito que ele segue de volta aí, sem problema nenhum. Gente boa pra caramba também. Bora lá, John. A porta do cemitério é aqui. Eu tenho que achar uns túmulos aí dentro, né, mano? Aqui. Ah, não. Oh, não. Pessoal random. Você riscou essa raiva. Você vai me pagar. Isso vai ter que pagar, cara. Você não pode esperar por isso, cara. Boa tarde, cara. Boa tarde. Como você está? Não quero ser boas. Você está streamed hoje ou não? Se você gostou do paladins game, please follow this player random. Random player. Or jogador random. In portuguese, Brazil. He's awesome. And he has a skin with the underpants to put in his head. You guys, you, you like a lot. His life. Save Darkorion. How are you? You are fine, man. Great Darkorion, the legend. Thank you for coming here on my stream. I'm talking English because the jogador random risked this raiva. And now I have five minutes English in Joel Santana style. Do you know? The best I can. Hey, John. Oh, John climbed up the Reap Sapture. I don't know how to speak this, man. Someone already cleaned this one out. Sooner we get this done. Sooner we get Jack back. Jack back. Yes. You know, Jack back. Yes. I can't believe we're doing this. Oh, shit. Where is this? You won't care once we get the ball back. Where is this? My English is sharp. Do you think? I don't think so. So, my English is not so good. I'm studying a lot, but... I'm not so good in this language. I'm bilingual in Portuguese and various kinds of shit, but English I'm not so good yet. Oh, no. Oh, no! The older ladies. Arthur, please run. Arthur? Please run a bitch, Arthur. I hear something in there. Joel Santana approves this. Yes, man. How are you, Billy? You're fine? You boys found my happy watching. You are a very much c***er, man. Yes. I don't know what this means, but yes. Take this. Put your head here in my target, please. You see him. Why? Why? Let's stay on him. Come on! Why? Why? Where are these men? Careful. They're leading the sound of the other. You guys is invisible. What is going on here? I don't see these guys. Hey, guys. Who is coming here just now? Please put it on the chat. Exclamation mark plus live. Word on your... To... To prologue your channel. Yes. Where is this son of a b***h, man? I can think of better ways to spend an evening. There's time touching going on. Oh, s***. Oh, s***. Two minutes resting. Oh, yeah. My voice is with delay. Oh, s***. I think it's my... It's my connection. This guy don't die, man. You see this? We take three shots on his head and he don't die. He has Adamantium on his brain. This don't have. This don't have. This dies in a single shot. I'm actually on the advantage. Please. Take this, take this, take this, take this, take this. Take this, this. Take this. o cara é um poligrota, quase um troglodita, sim o que significa troglodita? não, 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 vamos lá, John, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos encontrar uma chave, devemos estar com uma cidade ali, vamos lá a entering our shop here's the shop we need to be quick we can't go back to Bronte empty-handed, let's have a look where they first shot at us from robbing grave robbers, we've hit the big time Eu vou roubar esse cara, mano. 20 dólares. É quase um milhão de... Um milhão de reais. Música de piano de... Eu não sei como ele fala sopro. É embarrasante, sim. É um milhão de embarrasante. Acho que eu encontrei o sepultor para roubar. Vamos lá, vamos lá. Isso foi tão fácil. Olha os cães, olha os cães. Vamos lá, vamos lá. Acabou o tempo. Agora eu posso falar meu português aqui. Vocês são incríveis, galera. Eu vou deitar aquele cara na dinamite, velho. Eu vou deitar ele na dinamite. Toma. Parabéns pra você. Caraca, foi desnecessário isso aí, né, velho. Isso foi muito desnecessário, mano. Desproporcional, mano. O cara tinha família. Ai, que balaço. Bora, vambora, vambora. É, mano. Já morre e já cai direto na cova, velho. Não tem nem muito trampo. Nesse tempo aqui. Nesse tempo aqui nem existia ML pra fazer perícia. Morreu, enterrou, acabou. É isso. É MEC. Morreu, enterrou, acabou, fi. Tá MEC. Vambora, vambora. Vem, Fiona, vambora. Ai, o Jon, olha que moscão, o Jon. Tá lá atrás ainda, velho. Correndo dos homens. Vira direita. Vira esquerda. Eu acho que eu vou me esconder aqui, ó. Ai, que droga, velho. Viu de cara bem com os homens aí, velho. Tava quase fugindo já, mano. Ai, caramba, que merda que eu fiz. Fiona, fica aí, Fiona. Fica aí que o pai vai fugir. Ah, cara. Bullshit. Mano, esse daqui tá me lembrando as fugas de Mafia que eu tinha que fazer, velho. Mafia 3, mano. Que saco, velho. Só quero fugir, mano. Que saco, velho. Só quero fugir, mano. Mano, essa de cano encerrado aqui é muito braba, velho. Olha o tanto de tiro que o negócio dá. Ah, morri, velho. Ah, eu morri. Oh, shit. O que que o boot bloqueou? Ô, Billy, não é nem apareceu nada pra mim, velho. Tava focadão. É que nem li a mensagem. Mas nem apareceu nada pra mim. Oh, Palominha. Aê, Palominha. Como é que você tá? Tranquila. Palominha, dá exclamação live também. Eu sei que você faz live. Ai. Mano, eu tô crocante hoje, velho. Tem que voltar a fazer exercício, mano. Meu Deus, velho. Essa pandemia tá acabando comigo. Ah, agora eu vou na moral. Não vou... Não vou explodir ninguém, não, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matar na faca. Não vou matar na faca, não, mano. Esse cara não fez nada. Tô só na moral, velho. Tá só na moral, velho. Algo está vindo. Há alguém vindo. Segura. Pré-reta aqui, né? Ah, mano, que saco, véi! Pitar na casa do chapéu, maluco. Nossa, tira o chapéu do cara, mas não acerta a cabeça, né, mano? Ah, mano, que saco, véi! Ai! Que droga, mano. Pô, véi. É, eu fico chateado, mano. Por que nem dá pra pular essa porcaria, né, mano? Por que nem dá pra pular essa porcaria? Deixa eu ir pra eu aqui, então. Ah, o cara respawnou aqui, véi. Mentira, mano. Nem no mapa se cara tava, véi. Ejeco, mano. O que é isso? Essa vez aqui eu vou ficar na moral. Nossa, mano. A dirigibilidade do cavalo aqui tá incrível também, né? Como que eu consigo, velho? Isso, cavalo esperto, cavalo esperto. Acabou, né? O cara tá vindo aqui, o cara tá vindo aqui, caramba. O cara tá vindo aqui, caramba. Boa. Bora. Como que vamos? Ufa. show ai 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 pablo tu vai passar na frente dos homens ai ta pedindo pra tomar perseguição né mano mano eu vou pagar minha recompensa na moral isso é da cidade vou ter que sair da cidade pra poder fazer isso porque eu sou burro mano ai procurando 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 beleza vou até tomar uma água aqui enquanto vou sumindo do mapa infinito vei esse negócio ai não some não tá bom agora vamos na cautela se pai ainda passo na agência de correio pago minha recompensa ah mano olha isso velho os caras fazendo os caras fazendo carriata velho até de brincadeira mano fala quem que vai é meme já mano os caras vêm me buscar aqui fora vei da cidade mano eu não podia se ver esses policiais ser tão competente assim mano ae 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 salve russão como é que você ta velho na paz ae ae isso ae o próprio player de de sonic mano ae 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 infinito aqui, mano. É de sacanagem essa, esse cara. É, perdi a missão, mano. Ai, mano! Perdi a missão, velho. Ô, Russo, dá uma exclamação live aí, mano. Por favor, quem puder seguir o Russo também pro player de Sonic e de Fortnite. Brabo. Falam que ele é noob, mas... O cara é pro player, mano. Caramba, bicho! Nossa, até o jogo desistiu de mim, velho. Falou, você não vai mais sair do cemitério, você vai começar fora dele. Caraca, mano. É um buffone mesmo, mano. Beleza, chegamos. Quer falar com o Vicenzo agora? Bem, você tomou o seu tempo. Onde está o seu hoste? Como eu disse, você tomou o seu tempo. Estou feliz de ver você. Vamos lá. Que bom homem. Ei, amigo. Obrigado, Sr. Bronte. Você está bem? Sim, estou bem. Você sabe, Arthur? O Sr. Bronte nos convidou para uma festa de jardim na casa do ministro. E nós. Para os garotos simples. Vamos lá. Nós temos um novo campo instalado, Jack. Você vai adorá-lo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos levar esse garoto para sua mãe. Você está seguro de que está bem, filho? Estou bem. O Papa Bronte disse que você ia vir para mim. Estou... Estou desculpa. Por que? Por que? Por que? Por que? Eu tive um tempo divertido. Eu tive minha própria sala com um... Não, moleque. Já está desmerecendo acampamento. Dormiu um dia só com um quarto. Eu sou louco. Vocês fizeram algo? Você já teve espagueti? O que? O que é isso? É comida. Parece que um gos, mas é delicioso. É verdade. O Papa Bronte me ensinou muitas palavras de italiano. Não se chama ele, por favor. Você conhece? Cabalho? E... Pantafola? Isso é um slipper. Um slipper? Eles me dão dois pares. Um para dia e um para noite. Os caras animaram o moleque em um dia só, mano. Eu estou feliz de que você está bem. Oh, sim. Eu tenho o melhor tempo, mas eu não posso esperar para ver a mamãe. Você me conhece? E aí, ô mulher? Suave, mano? Como você não saberia. Você teve uma boa noite, então? O mais divertido? Bem... O homem é um furo intolerável, mas ele troca uma barra fina. Como os celeros vão? Algum problemas? Um monte de problemas. Nós quase dobramos a população do cemitério. Eu pensei que eu ouvi os disparos. Mas o gramófone estava jogando. É incrível. Cada um dos seus poderes, Arthur. Eu fui lá com uma arma e deixei com uma invitação de partida. Então, o que você disse que isso foi? Um jardim? Desculpa? Uma grande gala na casa do ministro. Estou contado que todo rico e louco em Lemoyne estará lá. Bronte? Oh! Ele estará lá também. Parece que irá mais ou menos correr essa cidade. Pelo menos, é a forma que ele vê. Um acampamento novo. Parecendo a casa do apocalipse, velho. Abigail! Abigail! We got you, your son! Everything! We got him! Mom! Ele está tranquilo! Oructional! Ele está tranquilo! Eu estou tranquilo! Eu estou tranquilo. OEurope! O brakeiro. Ele está tranquilo. Ele está bem! Ele está tão tranquilo! Ele está bem! Eu estou de novo meu irmão! Jaca! 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 Como você está, garoto? Eu estou bem, obrigado. Tudo está bem agora. Abigail? Posso ir para jogar agora? Então... Bem... Nós conhecemos o Sr. Bronte. Ele é... bastante um personagem. Ele é agora? Você conhece antes de um homem forte italiano? Não fora de um circo. Bem... Deixa eu te contar tudo sobre ele. John, você vai estar com a sua família. Arthur. Obrigado. Os garotos! Nós temos um trabalho para fazer. Interessante trabalho. Mas primeiro, vamos beber uma bebida. Nós temos o Sr. Bronte! Bem... Os garotos estão seguros, obrigado. Obrigado, Arthur. Eu não sei como dizer. Obrigado. Eu entendo. Vamos. 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 Do que o Duton diz. Vamos. Vamos estar com a sua família. Vamos. Vamos. Ele é ouvindo. Ele é bem! Marou! Ele é bem! Subi de vida hein mano, pra quem morava no meio do mato Que roupa que eu tenho aqui deixa eu ver Não tenho nada né, trajes, pistoleiro, cowboy de verão, pistoleiro invernal, novo paraíso, fora da lei de Griselis, traje do arroceiro, rufião, inocente perseguidor, ah, vai de perseguidor Cadê o negócio de fazer a barba, barbear-se aqui Aparar Barbixa 0 Lateral 0 Não, peraí, tem uma coisa errada Bigode velho, vou deixar, deixar o bigodinho fininho E aí, Phelps, como é que você tá mano, tudo bom irmão? Seja bem-vindo aí mano, a live Phelps O Phelps aí também, gente O Phelps tá no pique aí pra virar afiliado Quem puder dar uma moral lá Gente boa Ó o Ito aí também ó, falando gente boa o Ito também ó Brabo Salve Ito O Ito também O Ito joga um Souls aí, nervoso Faz desafio de Terminar o jogo sem dar um upgrade no personagem Esse bicho é brabo Solta exclamação live aí vocês dois mano, fiquem à vontade Quem puder segui-los aí, por favor, seguam de volta também, se fizerem live Só gente boa no chat aí Cadê o cavalo? 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 Cavalho? Cavalho Esqueci até o sotaque que o moleque falou velho Jogo bêbado, não Jogo brabo Entendi, entendi Esse jogo aqui é da hora velho É rico em detalhes Aí tem uma missão aqui mano, calma aí Tem que esse aqui é o Rocia? É o Rocia Fala Rocia O que nós vai fazer aí? Qual que é o lance? Tem que cadastrar o StreamHolly O que é o Alex lá aí tu? Não tá dando Link aí do teu canal mano O que é oPS? O que é isso boa? OP Fic Opa a missão da festa do prefeito agora é os caras caraca arthur ficou da hora de infininha né mano não vai ser assim agora ficou estilo vagabundo velho os caras vagabundo mesmo né arthur chave mano queria só ter uma lupa para colocar no arthur aquelas lupinha redonda da época tá ligado precisava nem ser colorido assim os caras tentando demonstrar que tem classe caraca a casa do prefeito é brabíssima e mano o signor napoli o signor bronte adieu o guia tá aqui né o aluveiro nos cara tá muito engraçado e os cara tá no kit aqui felps o casal em mano e eu vou ver aqui onde eu vou roubar velho Oh meio gão-lobouco, você chegou e que só assistiu por ele o gracious e lobo Eles são amigos de vocês, Sr. Bronte. Não, 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 não. Não, não, não. Mas eles certamente estão medo de mim. Como esse. Viu, aquele vizinho? Ele é o presidente. Henri Lemieux. Ele fazia qualquer coisa por um dólar, e eu quero dizer qualquer coisa. Política é um negócio ruim. Oh, e esse também. Esse é Alberto Fusar. Ele tem uma plantação de açúcar na islanda, e ele vem aqui para o pôr e se despoia. Sim, sim. Oh, oh, e esse? Esse é o Hobart Crowley. Um ex-major confederado na guerra. Eu quero dizer que é um herói, mas essa é uma mulher muito jovem. Eu quero dizer, uma mulher jovem, isso é o ordem natural das coisas. Mas uma mulher jovem é irreversível. Oh, oh, os Redskins. Eu não tenho nada para eles. Porque quem é que é o suficiente para tratar os americanos, não, eles ganham o que eles merecem, hein? Ah, sim, sim. Sim, hand a letter to the mayor. Oh, sim, isso vai te salvar. E esse? Esse é Hector Filos. Esse cara vai cair logo menos. Estão indo para eles. Estão indo para eles. É, somos pagadores como um dia. Não somos pagadores como um, não em sangra. O quanto eu não sabia que você era tão particular, que você não ajudaria um amigo. Eu vou ajudar em qualquer forma que eu puder, em motivo. Eu vou tentar entender o que isso significa. Eu não me engano, senhor. Não me engano. Não me engano! Todos esses vôlgars pijos 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 Bem, ah... Foi maravilhoso conversar com você, mas eu posso dizer que você está muito ocupado E eu não vou gastar mais do seu tempo Sim, 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 vá, aproveite-se e mingle com esses vôlgars pijos Isso vai te fazer longa para os dias em que você poderia lutar com os outros E pijar com os vôlgars na abertura Essas certas foram os dias Bom dia, senhor Bom dia para você Mas antes de ir, quais são exatamente os seus planos aqui? Nós não fizemos nenhum... Bem... Nós vamos precisar de algum dinheiro Dinheiro... Sim, claro Mas tem dinheiro na estaciona de troleiro Para manter muito dinheiro lá no dia Agora eu não poderia me envolver em tantas coisas Mas você... Como um vôo Sim... Como meu vôo Pá, faça isso, hein? Ok, bom dia, garoto Bom dia Ok, pessoal Agora vai vir no bom Sim Esse cara agora? Será? Vou fazer um teste Olha, fecharam a porta, mano Não consigo nem sacar a arma Doutro Seja preto Tchau, tchau! Presidente, vamos nos ingratiarmos. Mano, olha que bonito, velho, essa festa. Coloquei até a primeira pessoa. Ok. Vá encontrar o mayor, se puder, e ficar fora de problemas, e roubar nada, a menos que seja informação. Claro. José, você vai encontrar um lugar para roubar. Bill, vamos nos fazer um novo amigo. Eu vou encontrar o antigo Cornwall e o que é o nome dele? Milton, sabe que estamos aqui. Senhoras e senhores, fique bem. Posso te interessar em um brasil de champanhe? Tenha uma maravilhosa noite. Olá, senhor. Posso pegar um champanhe? Calma aí. Como você está? Será que dá para ficar bêbado nessa festa aqui, velho? Vira, 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 vira. Ah, Arthur, pelo amor de Deus. Tem que achar o prefeito, né? O cara está engasgando, velho. Está tudo bem, amigão? Toma. Os caras deixaram o maluco morrer, velho. Ninguém me ajudou, né? Meu Deus. O peixe não... Que jeito de ir, hein? Obrigado, senhor. Beleza. Vamos achar o prefeito. Boa noite, pessoal. Olá lá. Boa noite. Olá, senhor. Como é o show? Alguém é honra, hein? Alguém é honra, hein? Cadê o prefeito, velho? Ah, eu tenho um... Crowley. Onde? Aproveite o resto da sua vida. Deixe de longe das notícias, velho. Claro que eu estou casado com ele. O seu casamento é mais negócio do que o romance. E você é romântico. Ah, eu achei ele ali. Se eles tiverem um mistério, você é muito humilde. Isso não é um problema. Como você... O que? Problema. Isso não é complexo. Eu sou você. E só um idiota como você, meu irmão, vai tentar fazer isso. Eu não vou deniar... O idiota é só o que eu faço agora. Como é que você está? Ah, 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 ah. Tipico, pansy. Você é drum, Ferdinand. Eu não sou tão fofo. Mas esse... Jovem... Joga... Você joga... Você faz live, mano? Você joga também? Conta um pouco aí se fizer live, mano. O que você joga? Como você está? Seja bem-vindo aí, mano. E valeu pela presença e pelo follow mais uma vez. Vem lá. Vem lá. Pronto. Virei. Ba-bá do prefeito agora. Vem lá. Vem lá. cease passe rar. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Outra outra derrângida drâncada em nossas mãos. Vamos lá? Meu Deus! Fantástico! Desculpe-me, por favor. Senhor, por favor. Senhor Cronwall estava muito insistente, eu tenho medo. Ele gritou no telefone por várias minhas. Senhor Cronwall é um pão de pão de pão. E um pão de pão ruim. Eu estou muito desculpado, senhor. Não é sua culpa, eu sou um pão de confiar em ele. Eu vou vir aqui em um minuto. Eu gostaria de fazer o fogo. Claro. Me diga algo sobre o Cronwall. Acho que vou roubar um título agora, hein? Abre, abre! Cronwall! Abre! Abre, abre, abre... Abre! 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 Abre, abre! Não é a merda, não é? Abre! Abre! Abre, abre! Abre, abre! Para para o SH é nós, mister. Fica tranquilo, mano. Beleza. Cara, vai tudo rebolante, né mano? Beleza. Caraca, velho. Como é que ele não me viu, mano? Como é que ele não me viu, mano? Como é que ele não me viu, mano? Tudo bem. Venha aqui. Venha aqui. Olhe para mim. Olhe para mim. Quem você acha que você é? Essa área não é feita para os amigos de você, você sabe disso. Os estandardos nesta casa estão perdendo. Esta é uma avaliação final para você, miss. Uma avaliação final. Olhe para mim. Agora saia da minha vista. Olhe para mim. Olhe para animar a montreval humanidade. Espere. Olhe para mim. Deve tá lá em cima, né? Tá lá em cima, tá lá em cima. Beleza. Show. Ó, o senhor tirou muito rato, velho, olha isso. Meu amigo. Ó, o cara sumiu. Ó, o cara foi lá pro outro quarto. Entendi. Retorne até o Dutch na festa de gala. Ok. Vou vir por aqui, né? Dá. O que é o seu problema comigo? É tudo sobre isso. Mano, eu derrubbei a mulher, velho. Desculpa, senhora. Não derrubbei a mulher, mano. Caraca, mano. Desculpa, foi sem querer, viu? Até uma boa noite aí, aproveita a festa. Me perdoa. E aí, Ev, VV, tudo bom? Seja bem-vindo aí, valeu pela presença. Salve. O que você tá, mano? Essa cidade é uma perda de tempo. Talvez não. Arthur? Senhoras e senhores. Eu acho que estamos aqui. Faz live, Ev? Ou não? O que você encontrou agora? Tem bastante dinheiro, Musu, aqui. Claro, né? Eu acho que eu descobri como poderíamos pegar algumas das grandes bancas. Uma verdadeira, eu quero dizer. Mas não ainda. Uma bancada cidade? Talvez. E uma cidade. Joga uma exclamação live aí. Pode lançar uma exclamação live aí no chat, por favor. Pra divulgar seu canal. O que você joga? Conta um pouco aí pra gente. Caraca, o Arthur tá bebendo com uma taça de champanhe, velho. Meu amigo. Você ainda não faz parte da SH. Da Streamholics. Mas quem puder seguir, por favor, sigam aí. VVV. Tamo todos juntos aí. Joga o mobile e joga os PS1. Show. Show. Que mobile que você joga? Você joga um COD. Um MOBA. O que tu joga mais aí? Tô jogando bastante COD agora, hein? Mobile. Mas só nas outras plataformas. Eu acho que vou começar a jogar. Black Desert também. Black Desert. Wild Rifts. Vou começar com isso daí. COD. Nossa. COD é monstro, né? Joguei hoje. Tava jogando aí a minha esposa. Nossa. Nós arrebentando COD. É. É. O Wild Rifts é dia 30, né? Falaram que vai lançar. Estou aguardando também. Dia 29. Show. Dia 29. Show. Boa. Oh. E eu falei com a Evelyn Miller. Um bom homem. Aqui, ajudando o governador indiano que nós vimos. Sim. Eu também conheci ele. Com o mayor. Ele está lobbyando os oficiais em Saint Denis em seu nome. Talvez nós pudermos nos ajudar. Talvez. Exatamente. Mas eu posso sentir isso. Eu vou investigar essa coisa que o Bronte estava falando. Ok? Marry Sabat. Deixa eu ver. É. Mais uma vez. Muito obrigado a todos, gente. Pela presença e pelo engajamento. Deixa eu descer aqui, mano. Cadê? Beleza. Eu marquei a missão ali, mas... É, lá embaixo. Calma aí. Aqui. Olha. Eu estou no acampamento. Ele não vai vir. Pode ligar. Você viu? O que foi? Isso aqui, ah... Que etc. Que tudo e a... Marry Bec. Pode ligar. memorize. Como você sabe? Aí. Bom... Pelo! Pois hum... Éuckleca Antes de virá... was tudo bem. Vem talvez? Apingção? A skill! Você temollow?! Se você é uma garota sem fins no mundo, a vida é muito assustada. Se você não puder ajudar, você não pode ajudar ele também. Bem, você não é muito bom Arthur. Não é depois que mamacom chegou embora. Eu tive um pouco tempo agora. Com certeza. E você? Eu ouvi que você entrou nessa garota mara. Sim. E? E? Mr. Morgan! Mr. Morgan! Nós temos um problema. São poucos que não fazem. Eu estou levando por aquele irmão de formandos que ela costumava correr. Vem lá! Os irmãos de formandos? O que eles estão fazendo aqui? Eu não sei o que eles estão fazendo aqui, mas eu posso te dizer o que eles estão fazendo aqui. Estão morrendo. Claro. Nós precisamos de mais armas? Você e eu podemos lidar com isso, Arthur. Onde estamos indo? Eu vou te dizer no caminho. Apenas vá. Apenas vá. Olha o Susan. Ok. Vamos para a rua. E rápido. Ela está na rua? Não. Ela está em um lugar chamado Bradley's House. Apenas do sul de lá. Como você está? Ela me disse que estava preocupada que o nosso campo estava perto de uma casa segura. Aquela gangue que ela foi com vocês, de tempo para tempo. E você disse isso? Não. Ela me falou com confiança. Eu acho que eu não pensava que seria um problema. E agora é. É. Ah, sim. E o que eles querem com ela, qualquer pessoa? Eu acho que eu vi um dos 4-mãs que ela está em Valentim. Sim. Eles provavelmente nos seguem aqui. Você não sabe o que aconteceu? Ela matou um deles, por uma boa razão. Mas, claramente, eles não veem assim. O que é isso? O jovem Dylan Jackson não é tão saudável e inocente como você pode pensar. Mas, como eu digo, ela estava defendendo-se. Ela fugiu e caiu com nós logo depois disso. Eu só espero que possamos chegar a ela em tempo. Não é muito longe. Se eles tiverem um cabelo na cabeça da garota, eu vou inviscerar os filhos de filhos. Olha. Você quer queira, Mãe Grimshaw? Claro que eu não. E sobre todos vocês fãs. Alguns só precisam de uma mão mais firme do que outros. Você é especial. Então, falando com as pessoas desaparecem. Você viu aquele garoto Kieran desde a casa da morte? Ok. Eu acho que é o lugar em frente. Eu acho que tem uma garota. Eu não quero fazer mal. O que você quer? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Ah... Nossa, ela matou ele, velho. E Susan, eu falo que eu não quero fazer mal, tu mata o cara, velho. Ah, mano, essa Susan aqui tá de brincadeira. Dá um chute. A Susan é complicada, velho. Tá marrando a mulher aí, velho. Qual que é a sua? Tá dando maldade, velho. Vamos sair daqui. Ah, você tá bem, vai embora, velho. O que aconteceu? Foi o Anthony Forman, ele acha que me owns. Eu me lembro. Onde ele está? Ele foi procurando ou algo. Eles estavam voando ele, eu acho. Bem, nós matamos esses caras lá. Aí eles estão? Vamos! Tilly, pegue essa arma! Alguém se aproxima ele, pegue eles! Não se preocupe, não se preocupe, eu vou ficar bem. Agora, acolhe esse cara. O que entrou os cães, traga ele ao meu lado e dê com a mão. Ok, vem atrás deles! Então eu vou derrubar só o cavalo, né? Ah tá! É só pra matar ele, né velho? Consegue, pô! Consegue! Desculpa, desculpa! Vai! Vamos, 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 vamos! Estamos vindo para você, você bastardos! Você pediu a garota errada! Oh, você vai pagar! Oh, você! Ok, eu acho que esse último é o boss! A última das mulheres, nós vamos levar ele para Tim! Ah, eu escrevi isso de volta! Não matem ele ainda! Eu não vou dizer que eu sou uma zebra, mano! Cheio de bolinha, é um dálmata! Peguei! E aí, amigão! E aí, amigão! E aí, amigão! Carma! Pegue aqui! Com prazer! Com prazer! Com prazer! Tudo sujo de lá! Eu quero só ver o que a minha vai fazer com você, né? Bora! Você sabe quem eu sou! Você sabe quem eu sou! Oh, obrigado pela introdução, Anthony! É isso? Fórmula com um A? Eu quero que o Undertaker diga-lo certo! Cala a boca! Ela não te contou nada! Ela não te contou nada! É, você se meteu com uns vagabundo, cara! Não se sente tão bom! Você não é um dos vagabundo, não é? Olha! Ela matou o meu coisinho! Oh, não se preocupe! Você vai ver ele mais tarde! O que você vai... Cala a boca! Tudo bem, tudo bem! Antes que eu calo a boca de uma vez! Tudo bem! Aqui é o teu homem! Traga-o aqui! Traga-o aqui! Traga-o aqui! Eu quero dar um bom olhar nesse monstro! É, cara! Agora tu vai rodar! Vai! Então ele ainda está vivo aí? Faz o que tu quiser agora! Sim! Você viu essa garota? Você deixou ela sozinha! Ela matou meu coisinho! Sua coisinha tinha que vir, Anthony Foreman! Eu não me importo se ela derrotou seu pai e cozinha sua mamãe para breakfast! Ela é minha! Ela comeu sua! Você não conhece? Um amigo meu sempre diz... Revenção... É um jogo de mal! Agora... Você quer todos os seus filhos mortos? Ela tinha suas razões! Nós fomos família, Tilly Jackson! Você formando garoto não tem nenhum tipo de família que eu quero! Diga-o Arthur! Você quer isso? Eu quero ele ir embora... ... e dizer o restante dos seus coisinhos... ... e os coisinhos que ele caminou com... ... para me deixar alone! Você acha que você pode fazer isso, Anthony? Ou ela tem... ... e se você quiser... ... para nos salvar e nos preocupar... Eu deixo você alone! História... ... está terminada! História nunca está terminada! É o seu nome, Arthur! Mas eu teria que desligar sua boca! Vamos! E aí, chat! Mato... ... ou deixa ele viva? Você conhece a minha escolha! E aí? Mato... ... ou deixo vivo o polpo? O que que eu faço, velho? Eu não sei, mano... Eu não sei, mano... É, mano... Eu também acho! Eu vou nessa ideia aí! Porque... Ele vai voltar, mano! Esse tipo de gente sempre volta, né, mano? Esse tipo de gente sempre volta... ... ... ... ... Vagabundo livre... ... ... ... ... ... ... ... Como eu sou a favor da vida, eu vou te dar um descarte digno, cara... ... 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 mesmo na pessoa desconhecida. O cara preparando bacon. Pois é, jogador. Vou descartar em algum lugar do caminho. Vou passar longe ali e vai com os caras me envelhecer. Ah, mano, vou deixar esse crap aqui mesmo. Ah, já sei, mano. Pronto. Primeiro a gente pega aqui, ó. Aí a gente pega aqui. Aí a gente pega. Joga aqui, ó. Pronto. Fica preparado aí. Passar alguém na estrada do gank, hein. Já tá na... Na bust mesmo. Cala. É o espírito do gankador, velho. Muito obrigado, moça. Bora, bora apostar a corrida, então. Ó, e foi easy, hein. Come on, man. E aí? É o espírito do gankador, velho. O que é isso aí? É o espírito do gankador. Eu não tenho a barra. Câral,... E aí? Tadela. Vem pra lá, filho. Vou falar que você vai fazer arte aqui, ó. Ali, ó. Peguei. Peguei. Vai em segurança. Muito obrigado. Muito obrigado pela corrida. Você disse bacon. Bacon na manteiga. Bacon douradinho, é? Ô, Elenê, Elenê. Ô, Elenê, só a exclamação live aí também, meu querido. Quem puder, de coração aí, ajudar o Elenê também. Faz lives tops aí do Dark Souls. Ludborn, Hollow Knight, God of War. O cara é gente boa demais, bicho. Quem puder dar uma moral pra ele lá também, ajudar ele a pegar afiliado. Estamos lá só fortalecendo o canal dele. 28 pessoas. Do nada, pulou 28 pessoas. Caraca, muito obrigado, gente. A todos aí pela presença. E aí, ó. Ó, tão vendo ali no fundo? Ali, ó, ó. Vocês viram a arte, né? Pegaram a visão ali, ó lá. Eu não aguento não esses meus filhos, mano. Ô, menina. Ô, menina do papai. Beleza, Elenê, beleza. Tô na paz, meu querido. Calma, calma. Calma, calma. Ele não tava jogando Horizon, velho. Aí sim. Top. Mano, eu queria saber onde tá o meu cavalo, velho. Aonde está o meu cavalito? Gente, acho que a gente bateu um novo recorde aí no canal, mano. 28 pessoas assistindo simultâneo. Muito obrigado mais uma vez. Acho que o meu recorde era 22, 23. Obrigado a todos, cara. De verdade. 29. Batemos o recorde mais uma vez. Duas vezes, cara. Uau. Incrível, mano. Dois records numa live só. Valeu mesmo, rapaziada. É nóis, ué. Aí sim, hein, Phelps. Batemos records, cara. Caramba, o cavalo tá totalmente sem fôlego, velho. Pô, mano. Valeu, né, fileira. Tamo junto, mano. Muito obrigado aí também, velho. Na fileira, mano, me ajuda demais esse garoto aí. Uma mago aqui que pediram, né, mano. Canta pra gente. Canta pra gente. Canta pra gente. E aí, senhor? Por que que você me bateu? Eu vou te matar. Olha a faca! Ninguém me empurra assim. Ninguém me empurra assim. Eu sou um bandido. Fora da lei. Guarda-fa... Guarda-faquinha, meu irmão. São cinco minutos de cantoria. Mais uns dez minutos e vai pro Guinness. Será se eu vou? Não sei. Ó o Samuel lá atrás. Salve, Samuel. Batemos de novo mais um recorde. Muito obrigado, galera. Mais um recorde batido em live. Batemos três recordes hoje. Muito obrigado. Posso pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Esse meu filho vai a mil lugares. Imaginação me dá força pra voar. Olha a parte do Evelyn Miller. Infelizmente, senhor, senhor... Olha os índios. Olha os índios. Muito índios. Olha o bigode infinito. Cabelo não tá na régua. Ou tem que deixar o meu cabelo na régua? Esse modo cantoria eu já tô sem ritmo. Tá embaçado. Ó o chefe indígena e seu filho. Águia voando e a águia parada. Brabos, brabos. Boa, né? Boa! Muito obrigado. Quem puder dá uma moral aí no link do canal. Tamo junto. We fight hard. Carapá lida. A história indígena é embaçada, né mano? Tem que respeitar os índios. Acabá, né? Canta a santizeia. Ternineu, né? Ternineu, né? Ternineu, né? Passar e levar... Cosma no seu coração... todo mal, combater, despertar o poder, sua constelação, sempre irá te proteger, supera a dor e da forças pra lutar, pegue as suspeitas e desejos a realizar, as asas de um coração só é a dor, ninguém irá roubar, ser, 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 que pode, ah, tem até playback hoje, ah, deixa eu prestar atenção agora no diálogo, se não eu vou perder a história do jogo, eu vou ficar viajando, esse cara aí, parece aquele índio de madeira do pica-pau, muito bom o design do rosto dele, parece até que passaram uma peroba, e é isso aí, né, meus amigos, parará, não parece o índio do pica-pau, esse cara aí, ah, passou de novo, coloquei ele segurando o negócio assim, chefe Charlie, cavalo do pica-pau, é isso aí, guys, so much, much, thank you, quanto tempo falta ainda, um minuto, para o fim do mundo, a moda do cantor em 60 segundos, calma aí que eu preciso ir para algum lugar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, mapa, é aqui mesmo, yes, yes, man, é o trailer away, é o trailer away, acabou o mal do cantor, é, chega de cantar, mano, olha o Marcos Mickey, parceiro de COD, ganhamos várias hoje, hein, mano, isso é louco, apavoramos no COD Mobile hoje, hein, Marcos Mickey, tu tem que jogar no nível da Natasha, hein, mano, a Natasha deixando você no chinelo, velho, Natasha carregando nós, mano, isso aí é louco, velho, deixa eu ver o catálogo aqui do alfaiate, mano, se tu dependesse de cantar pra viver sem a morrer de fome, que isso, pô, canto pra caramba, mano, canto pra caramba, esse é meu sonho, não, é o vocalista, mano, horrível, velho, horrível, 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 não fala assim, realmente cantar mal pra caramba, pô, Anx, aí cê magou meus sentimentos, hein, velho, pô, velho, vou chamar a polícia pra você, hein, mano, olha, falando de polícia, Anx, nossa, eu tô rico lá, hein, mano, vou chamar várias polícia, vou chamar a SWAT pra você quando eu for lá, a live do Anx, galera, tem um, tem um alerta pra chamar a polícia ensurdecedor, 500, 500 pontos de canal, eu vou deixar ele surdo quando eu for lá, essa live é mesmo, ó o link aí, ó, essa live é mesmo. Suspense is killing me, mano. Não, mas nós, você, todos nós, vamos estar aqui aqui em breve, Ah, claro. Vamos lá. Você não é faiate, coloquei o kit novo. Ah, agora eu tenho que dar um tapa no cabelo, né? Ah, agora sim, rapaziada. Então vamos lá, ó, a gente vai fazer um lance agora, que é o seguinte, a gente vai deixar o cabelo na régua, tá? Então vamos lançar o cabelo na régua aqui pro Arthur, cabelinho na régua, e eu não posso mexer no bigode, né, o bigode já tá meio que no, tá meio fininho ainda. Fazer um degradê de ladrão, ó, um degradêzinho de ladrão, boa, passar a brilhantina, não, a brilhantina fica zoado, né, não, mas passa aí a brilhantina, vai, deixa, deixa a brilhantina mesmo, e é isso, esse é o cabelo do Arthur. Brilhantina é tipo uma pomada, ó, sei lá, pra passar no cabelo, ó, pra deixar ele lembido. Ó o Anx aí querendo bater outro recorde, ó, tamo junto, velho, é nóis, batemos três recordes hoje, hein, rapaziada, três. Eu já tô feliz pra caramba, mano. Ó a música do Peaky Blinders, ó, tam, 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 tam. O badal do cine, hein. Esse aqui vai apertando o X, mano, pra ele ficar rádio, velho. Mr. Charles 23 começou a seguir, valeu, Mr. Charles, pelo follow, meu querido, como é que cê tá, meu irmão? Tudo na paz? Mr. Charles, se você faz live aí, pode sortar uma exclamação live e me conta pra nós aí o que você joga, se você quiser, mano, tamo junto. O Arthur, é um homem chamado Desmond Blythe, fez uma fortuna e uma esposa de todas as coisas. O Arthur gosta de jogar rápido e sempre mantém algum extra colateral no meio da rua. O Arthur tá mó elegante, né, mano, com esse cabelinho, velho, olha só. Se o Charles estiver com a mão aqui, então ele sabe o que o Carzaga vai. Ele não vai, mas o negocio recentemente se tornou um amigo muito bom de mim. Eu conheço um amigo. Não se preocupe, Arthur, nós somos todos os autores, bem, boa sorte. Você vai ter certeza de que você ganha o correio. O que pode acontecer de acontecer? De fato? E qual dinheiro eu estou jogando com? Não se preocupe, isso tudo foi arrangido. Os seus chips vão esperar para você. Ah, isso é meu filho, mano. Vamos lá. Ok. Arthur, você tem alguma arma que está aqui? Nós nos procuramos quando vamos. Eu vou ter que entrar desarmado, velho. Eu, Trelawon, isso. Você tá armando pra mim não, né, velho? Boa sorte, senhor. Oh, mano. Vamos tomar aí cinco, bora. Bora! Valeu, galera, pela força, mano. De verdade. Vocês são zica. Caraca, o Arthur é loirinho, né, mano? Olha só. Quando o cabelo dele não tá nas costelas, mano. Até brilha o cabelo. É porque eu passei brilhantinho também, né? Um piru de ação de graças embassada, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Drinks on Arthur. Champagne. Champagne. I'm afraid we require all patrons to hand over their guns. Good time. The tables await. I'll go find myself a change of clothes. Okay. You seem unsure. Robin a heavily armed riverbow without a gun tends to bring out the stuff down. These people are virtually idiots. This is simple stuff. Now have a good time. Nossa, isso, isso que é um cruzeiro, velho. Só falta o Roberto Carlos aqui cantando agora que vai ser o melhor rolê da vida do Arthur, mano. Jogar um porker? Cadê o porker? Mano, eu não sei jogar poker, velho. Mas vamos jogar. Vamos que vamos. Momento aleatório, calma aí. Desmond Blyde. Bom dia. Não se preocupa. Bem-vindo ao jogo, Sr. Callahan. Okay, gentlemen. Vamos jogar. Espero que você seja um jogador. Houve muito cobertos nessas tablas recentemente. Nada mais dignificado que um homem que tentou perder um pouco de dinheiro. Olhe isso. O chip já está ficando. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Ah, pronto. Eu vou dar um all-in. Nem sei jogar isso aqui, velho. Como somos todos? Eu gastei todo o meu dinheiro. Mano, eu nem sei jogar isso aqui, velho. Espera. Não é Desmond Blyde, the hosiery king. Eu deveria ter dado meu outro palco. Não é meu título preferido, mas sim, você deveria ter. Eu estou ganhando, mano. Eu não sei se eu estou ganhando, velho. Eu gastei mó grana aqui, mano. Caraca, mano. Essa missão é boa, hein? É mesmo, Netflix? Tem dois sites. Eu tenho que ganhar dele? Vai devagar. Mano. Velho. Eu vou aumentar a minha quantia, hein, mano. Vou colocar aqui, ó. Vai, mano. Trinta e sete. Eu não quero nem ver isso aqui, velho. Meu Deus. Ó, esse daqui é... Esse parte de dama é bom, né, mano? Deve ser bom isso aqui, velho. Eu vou aumentar, vou aumentar. Vou aumentar a quantia, hein, rapaziada. É duas damas. Damas é bom? É bom? Então é bom. Se é bom, então é bom. Aí tem um Valet, um 10 e um 7, esse cara. E o cara deu um all-in aqui, mano. O que que eu faço, velho? O que que eu faço, mano? Eu tenho duas damas. Eu posso pegar esse Valet? Ah, mano, é que é modo Texas, velho. E aí, mano? Eu pego o Valet? Não pego o Valet? Não dá pra pegar, né? Ah, vou dar um all-in também. Vai, mano. Ah, que se dane. Esse dinheiro não é meu mesmo? É o dinheiro do Trello, velho. Tô cagando. O par de damas ganhou. Uh! Ganhamos! Nem sei como é que eu ganhei, mas eu ganhei. Ganhamos, velho. Ganhamos, velho. Ganhamos 500 doletas. Estourei, mano. Nem sei o que eu fiz, velho. Ih, olha lá. O cara não quer que eu saia com o dinheiro. O gênero do poker. Vai virar mais duas. Caraca, o relógio vale mais que eu, velho. Relógio do Jacquin é esse aí, mano? Ah, isso aqui é bom também, né? O par de reis, né, velho? O par de reis é bom, hein, mano? Se o par de damas é bom, o par de reis também é. Então eu vou com tudo, velho. Vou deixar esse cara aí que sem nada hoje. Garoto está no poker. Sim, queijadores. Estou no poker, velho. Sorte exclamação live aí, queijadores, de novo, mano. Valeu pela hide a mesma vez, mano. Tudo junto. Vou dar cinco queijadores aí, mano. Brabo. Mano, eu ganhei aí. Eu nem sei o que eu fiz, velho. Ainda bem que a história é que é assim, né, mano? Mas também nunca foi sorte, né, mano? Sempre foi Deus aí, né, velho? E aí, Javier. Abra a porta aí. Por favor. A história deu uma empurrada aqui também, né, mano? Tinha que ganhar, né? Sim, até agora. Jogador, jogado caro, né, velho? Mestre do poker, mano. Esse bagulho aqui é a recepção, né? Mano, vai dar uma merda aqui nesse navio. Esse navio é naufragado, mano. Já tô vendo tudo, velho. Eu a vi antes, e é realmente uma espécie muito bonita. Ficou fora, mas você não pode ter tudo. Verdade. Bem, aqui estamos. Beleza. Um segundo, senhor. Claro, pegue seu tempo. Não se acorde para aquela arma. Pegue sua arma, Arthur. Eu acho que você era certo. Só um idiota daria uma arma ou uma arma. O cara estava preparado. Só me dê um segundo, senhor. Claro, pegue seu tempo. Não se acorde para aquela arma. Pegue sua arma, Arthur. Não se acorde para aquela arma ou uma arma. Só um idiota daria uma arma ou uma arma. Não se acorde para aquela arma. Bem no meio da testa agora, filho. Toma. Vamos esperar que ninguém tenha ouvido isso. Um tiro desse, mano. Nem trazendo um navio. Em alto mar. Será que ninguém ouviu mesmo? Um milhão. Para o watch. Boa. Vamos sair daqui. Vamos. Vamos encontrar os outros. Claro. Vamos. Eu acho que nós temos apenas alguns minutos para sair daqui. Se nós olharmos. Fingindo que nada aconteceu, né, mano? Muita conversa e pouca ação. É isso mesmo. Dançando quem quer. Grabo. Obrigado. Não dê a ninguém um trabalho esses dias. De qualquer forma, não deveríamos nos dar um caminho até que sabemos que precisamos. Talvez ainda podíamos se juntar na população quando tudo iria louco. Que ele provavelmente vai. E aí, Eliane? Como é que você está? Tudo bom? Seja bem-vindo aí pela live. Valeu pela presença. Vocês meninos certos sabem como colocar um show. Tudo na paz. E aí? Cobre o Prime para terminar de jogar esse jogo, hein? Eu estou vendo que ele lançou um vídeo só do começo no canal lá. Nunca mais vi. Tranquilo. Esse jogo aqui é da hora. Chegamos nos 30 a 1 para a Bly Tanks. Hoje nós batemos vários records. E aí? Começou, 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 começou. Começou, começou. Mano, esse aqui me lembra a missão do Mafia 3, velho. Que é um barquinho igual a esse, mano. O que nós temos que fazer agora? Estamos chegando por aqui. Vamos lá, vamos sair daqui. Valei mil vezes. Só pipoco de qualidade, mano. Não, 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 não. Pessoal, eu tenho que ter que trazer a minha gondola. Nossa, está bem nos olhos. Deixa eu mascar um ta... Ih, estou sem coisa, mano. Por aqui, mano? Ih, é por baixo. Por baixo, ai meu Deus. Eu estou querendo matar o cara, velho. Foi mal, Javier, foi mal. Pra mim é tudo igual, mano. Bora. Só pipoco de qualidade, meu irmão. Ah, vou ter que nadar ainda? Aí é sacanagem, mano. Na treta todo mundo toma bala, né, mano? Tem um que escapa, velho. Do bicho que pega. Não, não tem um momento triste. Sim, é uma forma de colocar isso. Então, quanto recebemos? Um pouco de milagre, eu acho. Muito bom. Sim, verdade. E essa camada... Ah, aparentemente, é custa um monte de... Suisse. Um roitlinger ou algo? Um bom camada. Esse estroze é ligeiro, mano. Esse cara... Vou pegar todo o meu spoiler de bandido, velho. Brincadeira. É que a live hoje foi tão pesada que até o áudio travou agora hoje. Tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.